Estão num supermercado aqui no bairro do Cristo Redentor realizando essa fiscalização. E aqui diversos itens serão analisados. E para saber quais produtos podem ou não ser consumidos ou se poderiam estar nas prateleiras. Aqui a gente já pode acompanhar os fiscais Mirim, acompanhados aí do fiscal do Procon Estadual, né? Que está explicando as regras para eles conseguirem realizar essa fiscalização. Esses alunos são da escola Pedro Calmon, que também fica aqui no bairro do Cristo Redentor, a turma do nono ano. Estão aqui fazendo esse, digamos, trabalho, né? Coisa que não é do dia a dia deles, mas com certeza eles irão aprender a verificar se o produto está com a validade correta, se tem latas enferrujadas, latas amassadas, se os prazos de validade estão ok e outras coisas, e outros motivos para que o produto não esteja corretamente aqui exposto à venda. O objetivo do Procon, com esse tipo de ação, é fazer com que o consumidor, em loco, ele observe quais cuidados ele deve ter no momento que ele vai ao estabelecimento comercial, verificando se tem um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se o produto está precificado da forma correta, se tem algum produto impróprio para o consumo e, com certeza, a experiência que eles levarão para suas casas, seus lares e seus amigos, ela será multiplicadora. Então, é uma ação extremamente importante que o Procon realiza sempre com o intuito de orientar os consumidores paraibanos. Uma grande oportunidade, né? Primeiro, por você ter o Procon, que a gente está dentro do que a fiscalização pede, e, por sinal, por você ter os próprios adolescentes, né? Vendo como é que é feita a fiscalização e como é o andamento de um supermercado no seu dia a dia. Olha, a gente já observa aqui que os fiscais mirins selecionaram alguns produtos e colocaram no carrinho. Obviamente, eles não estão realizando compras aqui, não. São dois Gabriels, o Gabriel Souza e o Gabriel... França. França. Esses produtos selecionados aqui, o que é que vocês viram de irregularidades deles? Que alguns, como esse, por exemplo, está com a data de validade prorrogada, que era no máximo 5 a 4 dias, e esses daqui estão prorrogando por 10 dias. Esses daqui, por exemplo, são vários produtos sem data de validade, porque mostra a data de validade, mas só de um produto, não mostra de qual produto, já que são vários. Esse daqui é recomendado pelo PROCON em si, que é para tirar 3 dias antes, caso, para não estar em exposição ainda quando vencer. E produtos de padaria, por exemplo, era para ter data de validade e os ingredientes em cada. Está dando para aprender aí em relação a esses produtos? Está, muito bem, muito bem. Está conseguindo aprender, né? Estou. Então, os dois gabriéis aqui tiraram as dúvidas com os fiscais e agora estão conseguindo já realizar a fiscalização aqui no mercado. A gente observa que alguns produtos aqui já foram tirados da exposição, porque já não servem para o consumo. E a gente vê a importância dessa fiscalização e dessa conscientização e realização ao consumo de alimentos. Que eles se tornem consumidores mais conscientes, né? E que saibam lutar pelos direitos, né? Isso é muito importante. Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí